Chegou o dia D para Bernardo Sousa e Hugo Magalhães. A dupla vai participar no Rally do Portugal englobado no troféu Fiesta. Os testes foram bastante interessantes, visto que o outro contacto que eu tive com o carro não era todo representativo da performance e da qualidade do carro, o que me deixou bastante satisfeito. Estou ainda mais motivado e acredito que posso ver o bom resultado. Obviamente que há muitos fatores que podem condicionar a minha prova, visto ter quase pouca ou quase nenhuma experiência em duas rodas motoristas na terra e em que o último contacto foi nos primeiros anos que corri na Madeira. Portanto, já lá são quase 10 anos. Mas de qualquer maneira, tenho do meu lado a experiência das provas do Mundial Salis face aos meus adversários do troféu. E o Madeirense acredita poder lutar por isso, pela vitória. Bernardo Sousa que deu um passo atrás na carreira para poder regressar ao Mundial de Rallys com um carro do topo, pois esse é o prémio para quem está neste troféu, mas em 2017. Era, sem dúvida, a única opção e é nela que eu estou totalmente focado. Tenho recebido inúmeras mensagens de apoio. Algumas delas também começam do interesse dos portugueses, em geral das ilhas, em saber se o direito está no Rádio das Açores ou no Rádio da Madeira. E, de facto, isso está tudo fora de questão, até porque não há orçamento para mais. Os apoios são escassos. E este projeto da DIMAC e do troféu permita que, se vencermos, dá o passo para R5. E, como é óbvio, as portas estão abertas, até porque a DIMAC, neste momento, até tem um WRC. Portanto, é uma escola que tem as escadas todas para chegar lá acima. E o lá acima é, sem dúvida, uma equipe oficial e um projeto a tempo inteiro no Mundial de Rallys. Os sonhos e objetivos do piloto maderense que faz dupla com Hugo Magalhães, o Rally de Portugal começa esta quinta-feira.